Olá, bom dia. Ministério da Saúde e da Defesa fazem parceria para reforçar o atendimento médico pela internet à população de áreas distantes e mais carentes do país. No Pará, presidente Jair Bolsonaro participa da entrega de mais um trecho de melhorias na BR-230, conhecida como Transamazônica. Ainda no Pará, famílias incluídas no Programa Nacional de Reforma Agrária de Marabá recebem os títulos de propriedade da terra. E o presidente também participa dessa solenidade. Hoje, a sexta-feira, 18 de junho de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Agora são oito horas em Brasília e estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda hoje na cidade de Marabá, no Pará, onde participa da entrega de títulos de propriedade para famílias beneficiárias do Programa Nacional da Reforma Agrária. Quem está lá e traz mais detalhes para a gente, a repórter Manuela Castro. Oi, Manuela, bom dia. Olá, Dani. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Hoje será celebrado um momento histórico aqui em Marabá, a maior entrega de títulos de propriedade de terra de todos os tempos no Brasil. São 50.162 títulos de propriedade definitivos e também provisórios que serão entregues às famílias do Programa Nacional de Regularização Fundiária da Reforma Agrária e também para outros produtores rurais que ocupam áreas públicas aqui no Pará. Com o título em mãos, esses proprietários vão ter acesso a linhas de crédito e também segurança para morar no que é seu, sem ter conflitos no campo. E hoje a cerimônia está marcada para meio-dia com a presença do presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades. O superintendente regional do INCRA, aqui em Marabá, Aveilton Souza, explicou para a gente a diferença desses títulos de terra que serão entregues hoje. Vamos acompanhar. Nós temos duas regularizações. É um interior de projeto de assentamento, que é o beneficiário da Reforma Agrária, e outra no interior de gleba pública federal, que são aqueles produtores que foram chamados a vir para a Amazônia em 1974, enfim, e aqui foram colocados e muitos deles esperam esse título e não receberam ainda. Nesse caso desses produtores, o título provisório que a gente entrega é a certidão de regularidade ocupacional. A gente entrega esse título para eles e, posteriormente, a gente entrega o título definitivo. São duas formas de titular que nós temos aqui, assentados e não assentados. E depois de Marabá, o presidente Jair Bolsonaro segue para novo repartimento, onde inaugura mais um trecho de obras de pavimentação da BR-230. A rodovia federal, conhecida como Transamazônica, é importante para o escoamento agrícola da região norte, como explica a repórter A obra com 102 quilômetros de extensão contou com investimento de mais de R$ 227 milhões do Ministério da Infraestrutura. A ideia é conectar os municípios do interior do estado, oferecendo uma melhor infraestrutura para o escoamento da produção agrícola, reduzindo o tempo de viagem e o valor do frete. Aqui em novo repartimento, o presidente Jair Bolsonaro também participa da assinatura da ordem de serviço para o início da construção da ponte sobre o rio Xingu. A obra é uma demanda antiga da comunidade e deve facilitar a travessia do rio, que hoje só pode ser feita de balsa. Olha, sete municípios do Amazonas atingidos pelas inundações vão receber cerca de R$ 7,5 milhões para amenizarem os efeitos das chuvas. São eles Alvarães, Borba, Caapiranga, Manaquiri, Manicoré, Tefé e Uarini. Desde o início da temporada de cheias dos rios, o governo já liberou quase R$ 30 milhões para a região. O Ministério do Desenvolvimento Regional diz que vai continuar acompanhando de perto a situação do estado até que os serviços essenciais possam ser restabelecidos. E a região amazônica, que possui um dos índices mais baixos de desenvolvimento humano do país, também está recebendo energia elétrica. Moradores do arquipélago de Marajó, no Pará, vão ser beneficiados com painéis solares pelo programa Mais Luz para a Amazônia. Mais de 80 famílias de curralinho na ilha de Marajó vivem praticamente da pesca artesanal do camarão. Márcio é um deles e a difícil jornada de trabalho se torna mais complicada pela dificuldade de preservar o que pescou. Não conseguimos armazenar nossa comida, não conseguimos armazenar nosso produto e a gente perde muito com isso. Mas essa história está mudando com a chegada da energia em três dos 16 municípios do arquipélago. Com a luz de 24 horas a gente consegue ter frise, consegue ter geladeira, consegue dar um bem-estar melhor para nossos filhos, para nossos moradores. Nesta primeira etapa do programa Mais Luz para a Amazônia, 386 milhões de reais estão sendo investidos para atender 50 mil pessoas. No Pará serão atendidas aproximadamente 9 mil famílias até 2022. O projeto está em fase de mobilização e as primeiras ligações devem ocorrer no segundo semestre de 2021. Vale lembrar que serão atendidas também escolas, postos de saúde e centros comunitários. A meta do governo federal é levar qualidade de vida para os 450 mil moradores da região, a maioria ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Ações voltadas para geração de empregos e promoção da melhoria da dignidade, da educação e da saúde da população da região. Agora vamos falar de saúde. Levar atendimento médico pela internet aos locais mais remotos é a meta do Telesaúde do Brasil. A expectativa é implantar 128 unidades no país. O programa está presente em Cristalina, Goiás e é uma iniciativa do Ministério da Defesa com o apoio do Ministério da Saúde. O povoado de Marajó, na região de Cristalina, conta com uma novidade, um centro de atendimento de telemedicina. Isso significa que agora é possível fazer exames no local e receber atendimento médico por meio de um teleatendimento. Tudo de graça. Os ministros da Defesa e da Saúde vieram conhecer de perto a unidade e durante a visita eles fizeram uma consulta remota com direito a exames. O ministro Braga Neto verificou as vistas e Queiroga realizou um teste de covid, tudo com insumos e profissionais do SUS. A Telesaúde tem o propósito de levar atendimento de alta qualidade e o que há de mais moderno em termos de tecnologia para áreas distantes e para regiões mais carentes do Brasil e de difícil acesso. A iniciativa visa levar atendimento médico e exames para pessoas que vivem em comunidades remotas e com baixo índice de desenvolvimento humano. Nós temos no Brasil cerca de 9% da população vivendo em áreas remotas e essa iniciativa seguramente faz com que a atenção primária e a média e alta complexidade elas possam ser interligadas em função do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Momento Saúde Vamos ver como está a vacinação contra a covid-19 no país? Os números aparecem aqui no nosso telão, já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde 114.275.170 doses da vacina contra a covid-19. As doses aplicadas somam 84.102.155. As pessoas vacinadas com a primeira dose, 60.066.656. E as pessoas vacinadas com as duas doses já são 24.035.499. E na noite de ontem chegaram no aeroporto de Campinas, em São Paulo, mais 936.000 doses da vacina da Pfizer. Com esse lote, são 2.400.000 doses da farmacêutica entregues ao Brasil só nesta semana. A previsão é de que o laboratório entregue ao todo 12 milhões de doses ao Ministério da Saúde, agora em junho. E a previsão para o mês que vem é de mais 15 milhões de doses. O governo federal quer avançar na agenda da segurança alimentar e nutricional do país. O assunto foi debatido pelos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Cidadania, João Roma, em um fórum virtual promovido pela Associação Brasileira de Supermercados. Os ministros disseram que a ideia é incluir o excesso da produção de alimentos em um novo programa social que está em estudo pelo governo. visamos, inclusive, nesse novo programa social, fortalecer esse quesito da aquisição de alimentos, mas também na produção e a efetiva distribuição de alimentos de forma capilar e alguns impasses, como, por exemplo, adequações em legislações no quesito de direito do consumidor. defender um desperdício de alimento desnecessário no nosso país que, por si só, já simbolizaria um avanço gigantesco no quesito de segurança alimentar. Então, desde como utilizar esses excessos que estão nos restaurantes, no dia a dia, e esse encadeamento com as políticas de assistência sociais tem que ser feito, quer dizer, toda aquela alimentação que não foi utilizada ali durante aquele dia no restaurante, aquilo dá para alimentar pessoas fragilizadas. É muito melhor do que deixar estragar essa comida toda aqui. O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que prorroga por mais 12 meses as medidas emergenciais de socorro à aviação civil brasileira. Foram prorrogadas as regras de reembolso e remarcação de passagens aéreas para voos cancelados durante a pandemia. As passagens compradas entre março do ano passado e dezembro deste ano poderão ser reembolsadas em até 12 meses. O valor do reembolso pode ser corrigido pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Passageiros que desistiram dos voos também são beneficiados pela medida e têm o mesmo prazo para usar o crédito do valor pago sem sofrer penalidades. Documento assinado entre a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, vai trazer segurança jurídica e investimentos ao setor portuário. Entenda na reportagem de Luana Karen. Uma das principais portas para a entrada e saída de produtos do país, os portos estavam no meio de uma disputa entre a ANTAC e o CAD sobre a legalidade da cobrança do serviço de segregação e entrega de containers, a SSE. Disputa que agora chegou ao fim com a assinatura de um memorando de entendimento e o reconhecimento da legalidade da cobrança. É positiva a decisão do CAD em buscar uma atuação conjunta com a agência reguladora que atua no setor portuário, a ANTAC. A SSE é cobrada quando um container é separado, movimentado e enviado para outros terminais e locais de alfândega. Para uns, a cobrança já estaria inclusa na tarifa básica dos portos. Para outros, a cobrança extra se justificaria porque o serviço tem custos extras, como com profissionais e máquinas. Venceu a segunda tese, o que padroniza a SSE no sistema portuário. Vai trazer segurança jurídica ao setor e, ao mesmo tempo, coibir abusividade em cobranças de serviços portuários. No ano passado, os portos brasileiros movimentaram mais de 1 bilhão 150 milhões de toneladas, 4,2% a mais do que em 2019. O setor tem passado por uma reorganização. Nos últimos dois anos, 26 portos foram leiloados no país. Outros 17 portos estão previstos para serem arrendados ainda este ano. Isso vai trazer os empregos de volta, vai trazer os investimentos de volta. E faz parte, no final das contas, de uma série de ações que tentam, no final das contas, impulsionar investimentos, tentam impulsionar o setor portuário. E atenção, começa hoje o pagamento da antecipação da terceira parcela do auxílio emergencial. Os depósitos são para os nascidos em janeiro e, no dia 19 de julho, para os nascidos em dezembro. Antes, os pagamentos seriam feitos até o dia 12 de agosto. O benefício pode ser sacado por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens nas nossas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto